Quem é que tinha dedo seu nisso? Tinha que ser, né, Gabriela? Toda vez que tem alguma coisa podre rolando, você tá junto. Vai no enche, Mirella. A ideia inicial foi minha. Gente, olha o seu personagem. É a minha sobrancelha, é o meu cabelo. A Raquel pensa que me engana. A gente pode zoar ela de volta. Foi assim que a brincadeira começou. O que vocês fizeram não foi brincadeira coisa nenhuma, só ridícula! Mirella! Calma, Mirella, por favor. Nós paramos com a brincadeira e assumimos na escola que fomos nós que fizemos tudo. Ah, mas essa é muito boa. É claro que vocês vão parar com a brincadeira. Qual é a pegadinha por trás disto? A gente não quer que o senhor vá até a polícia. Esse atorval eu acho muito pouco. A gente tem que denunciar todos eles na delegacia pelo que fizeram. Isso é bullying virtual, sabia? Ih, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Para de ser círica, garota! Perdão, Raquel. Desculpa, Raquel. Perdão, Raquel. Perdão. Perdão.